Começa! Música Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H Num ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou francabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente E dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bate, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Falei com as estrelas e com a lua Eitei no banco da praça No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Ficar sem ela Aí! Canta muito, né, gente? Canta muito, cara!